Os grupos para o Paulistão 2024 já estão definidos. O sorteio aconteceu no auditório do Iberapuera Oscar Neymar, em São Paulo. 2024 já está batendo na porta e será um ano recheado de competições esportivas. Um que não pode faltar na cidade de São Paulo é o Paulistão. O sorteio já aconteceu. 16 times, 4 grupos diferentes. A final de 2023, quem levou foi o Palmeiras com seu bicampeonato. E esse ano, quem será que leva? Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo encabeçam as chaves e vão lutar por esse título, assim como a Ponte Preta e o Novo Horizontino, que foram promovidos da Série A2. O campeonato começa no dia 21 de janeiro e tem final marcada para o dia 7 de abril. A transmissão será feita em multiplataformas, YouTube, streaming e televisão. Janice Tanícia para a Rede Vida de Televisão.